Música Nós vamos aqui trabalhar e continuar trabalhando como temos feito, Zébano, pelo bem do povo de Mônus Freire. E eu aqui juro pra vocês, que me conhecem já há muito tempo, eu não sou um deputado de discurso, eu não sou um deputado só de falar, eu sou um deputado de fazer e de estar presente aqui. E vai continuar sendo assim. O Zébano é um homem público comprometido, trabalha dia e noite o tempo inteiro. E ele teve um grande professor, que é o Josimar, que também é um prefeito público. Difícil encontrar homens públicos comprometidos desse jeito como o Josimar. O tempo inteiro, lá no gabinete, ou seja em Brasília, ou aqui, sempre pedindo pela cidade, nunca pedindo por ele. Eu tenho certeza que o Stéfano Josimar, o mil perdoe, mas ele ainda vai fazer um governo melhor que o teu. Eu sou 40, estou com 40 e o Stéfano Brandão. Eu escolho um futuro melhor para a GNF, eu estou com o Stéfano Brandão, PSB 40. Eu estou com o Stéfano Brandão, a júmedude a Stéfano Lué. E eu estou aqui ainda, de pé firme, meu deputado Carlos Lula, meu querido Aluís Mendes. Usei os recursos de vocês em benefício de vocês. Melhorei a saúde, melhorei a educação. Me dediquei a infraestrutura, a assistência social. Governador Nunes Freire, este município tão querido e tão querido que ele é, que muitos querem entrar, mas que não tem uma história aqui. Meu Deus, que festa bonita. Nem dos meus melhores sonhos, prefeito Sosmaras da Raria, meu amigo Aluís Mendes, meu amigo do deputado Carlos Lula, vira do Pinaré. Nem dos meus melhores momentos eu esperei algo assim. Aqui não tem ninguém de fora. Nós e vocês sabemos e sabemos muito bem quem são as pessoas daqui. Olhe para o lado, olhe para o outro, olhe para a frente e olhe para trás. Veja se você encontra algum rosto estranho. Aqui não. Aqui estão as pessoas realmente que são da nossa cidade, que têm compromisso e acreditam e sabem do trabalho desse grupo nesses quatro anos de gestão. Sosmar da Serraria, eu confio no trabalho e eu sei que é possível fazer um governo melhor porque nós temos as pessoas aqui que eu sei que vai ser mais junto comigo nesse processo. Nós estamos aqui sim para trabalhar junto e dizer que é possível transformar e dar um futuro melhor para os filhos de vocês. É possível transformar e dar um futuro melhor para todos aqueles que moram aqui. Saibam e contem com o Stéfano Brandão para o desenvolvimento e o progresso de governador Lúcio Estreiro. Música 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 Música